Você gostaria de viver de YouTube e fazer o seu próprio horário, trabalhar de onde quiser, e principalmente gerar muita receita no YouTube, pois hoje é sua chance. Acesse o primeiro link na descrição do vídeo e aprenda tudo sobre YouTube. Em relação, então, com o que está acontecendo agora, Venezuela, coloca o mapa pra gente, deve ter já dessa região separada, né? O que está acontecendo agora? É ali o seguinte... Começa quando isso? Bom, em 1899, foi feita a partilha por uma corte internacional que arbitrou. E a Venezuela e a Guiana estavam disputando uma parte do território que hoje está na Guiana, que corresponde a 70% do território. 70% da Guiana que fica ali ao lado da Venezuela. Esse 70% fica à margem oeste, à esquerda, do rio Esequibo. Então é a Guiana, então se chama Guiana e Esequiba. Agora, o que o Maduro está fazendo? Lá como tem... A Venezuela tem 300 bilhões de barris de petróleo de reserva. A reserva da Venezuela é maior que a da Arábia Saudita. Não tem ninguém. Ninguém tem o número de barris que tem. E é uma produção paupérrima. Eles não têm tecnologia pra extrair o petróleo. Extraem menos petróleo que o Brasil. Então, quem tem 300 bilhões de barris de petróleo debaixo da terra, vai querer 11 bilhões de barris. Por que ele está agora suscitando o interesse por esse Equibo? Eu tenho uma teoria. Ele sabe que se ele invadir, os Estados Unidos vão intervir. Imediatamente. Porque ali aquela parte vai ser explorada pela Exxon Oil, que é uma empresa americana, em parceria com a Guiana. Por que que o... A minha teoria, pelo menos, o que o Maduro quer? Você lembra de 1982, quando o general Leopoldo Gautieri estava terminando o regime militar na Argentina, já no ocaso da ditadura? Ele uniu o país em torno da invasão das Malvinas, que é as Ilhas Falkland. Ele invadiu as Malvinas por quê? Que fica a 11 mil milhas da Inglaterra. A Inglaterra estava com uma crise econômica brutal. Falou, a Inglaterra não vai vir até aqui. E veio. E veio. E acabou o governo. Então, todo ditador, quando ele sente que ele está perdendo o poder, ele usa uma guerra para unir o povo em torno deles. O Putin hoje tem mais de 70%, quase 80% de aprovação.